E aí, galerinha, quem fala aqui é o Kataureu e o Heitor querendo mais um vídeo pra vocês. Tudo belezinha? Vamos lá, esse Art Valley. Vimos os idiomas... e só. Não tem mais nada, configuração gráfica. Tá, vou começar do zero. Tchau. E... Aqui, monsieur. Aqui, poção. Pra selecionar. Temos a mira. Tô jogando o jogo pela primeira vez, tá, galerinha? Na qualidade gráfica mais alta possível. Que o jogo oferece. Bom... O gráfico tá bonito. Pra lá não posso ir. Opa, a espada de madeira. E agora? Ah, beleza. Se vocês estão escutando umas vozeszinhas, é do próprio jogo mesmo, tá? Eu recomendo, galerinha, é... Pra aqueles que veem os meus vídeos, usarem fone de ouvido ou então headset. Pra poder ouvir melhor os efeitos, tá? Inimigo. Lembra muito... Zelda, tá? Lembra muito o jogo do Zelda. Ele também tá lembrando bastante o Link. Principalmente pelos corações ali, a poção, as moedinhas. Oprime pra aumentar. Ah, tá. A equipe está aqui. Ele está aqui. Nós estamos descanso pra resolver os modos. Não tem problema. É... O que você quer fazer, né? Sim. Tem problema. Assim, descanso? Sim. Não tem problema. É... Não tem problema. Tem problema. Eu acho que o lance. Beleza. Beleza. Isso aqui ó. Anel de Onyx. Inventário. Mapa. Espada de madeira. Tenho dano de 50. Dois de poucaça. Alcanço. Barba, material. Escudo. Anel. Boa. Boa. Boa, legal. Bom, parece que a gente está no templo antigo. Eu estou escutando as vozes. Boa. Como se eu estivesse jogando Hellblade, né? Recentemente eu fiz aí no canal também. Um jogo muito bom. Está vindo dois dele aí. Quando lançar a gente vai estar fazendo a saga dele no canal. Presta-o, é um time você наконец está no templo. Não é uma peça. Olha o vídeo. Minha peça é menor. Minha peça tem madeira de território. Minha peça é menor. Minha peça. Minha peça é menor. Minha peça é menor. Minha peça é menor. Neto é menor. Deveveveve. Minha peça é menor. Bom, agora tem música né? Ok, lá as fontes podem restaurar essa luz, curativos, se cai em batalha e desperta um crente. Ok, basicamente vai restaurar meu sangue, minhas poções de cura, e se eu morrer vou voltar aqui. Tá, essa estatua está meio estranha, mas... Só isso. Tá, não dá para a gente ir em muito lugar. Espera aí... Tronco de ferro... Bom, é um jogo bem levinho, tá galerinha? Ele roda em qualquer PC, se bobear aí... Eu acredito que der e rodar até sem placa de vídeo. Mas eu vou deixar as configurações na descrição, como sempre, né? A gente viu no início, desenvolvedoras, produtoras... Então não é... O jogo não é muito difícil. Tô jogando pela manete, então... Não tô sentindo nenhuma dificuldade de comando. E... Tá respondendo bem. Tá respondendo bem. O que é o principal, né? Que eu gosto de trazer para o canal é... A questão dos testes, né? Fragmento de... Fragmento de... Fragmento de coraça. Hum... Um jogo bom para jogar nesse tempo de pandemia, dá para se distrair. Dá para entrar aqui? Não. Bom, vamos fazer armas. Beleza. Ah, bem melhor. Maguinho. Tá, vamos graficar o que mais aqui? Ah, a gente precisa de... Não. Hum... Fragmento de Coraça. Eu tenho 10. Ela precisa de 25. 25. Para a armadura eu preciso de quantos? 35. Tá. Não deve interagir. 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 Ué, não tem nada? Tá, vamos... Superar nosso sangue Ah, ele serve de teleporte também Massa Tem uma coisa lá em cima Ah, ele vai... Bom, não sou eu que... Faço o zoom, tá? É o próprio jogo Após o seu sangue esse misto É afastado Não tem nada Ludo do senhor Um jogador tempeito O seu sangue O seu sangue Foi franta O seu sangue Foi franquia Foi franquia Foi franquia Foi franquia É mais vantagem de mago aqui, como que eu sou muito fã de mago Tá, quantos? Nós temos 30, vamos precisar de mais Eu acredito que esse jogo deve ficar um pouco mais difícil Tá, porque quando dá coisas assim para craftar, pode saber Beleza Hum, Mega Curela Bom, tá em espanhol, né? Então... Hum... Material... Espera aí... Bom, para um jogo leve, né? Está com gráfico bonito, está legal, está bem dinâmico Éh... Éh... Olha, eu voltei? Não, não é o mesmo lugar, não Saquear... Eu vou colocar... Éh... Que cabia... Tá... Ficou no boscoso Ah legal, a gente pode depositar o dinheiro que a gente recolhe no cenário, então provavelmente a gente vai morrer, e para não perder o dinheiro a gente vai ter esses depósitos aí, legal. Vamos fazer uma armadura, peraí deixa eu só ver o que tem aqui, peraí, dano, taças, alcance, defesa mais três, mais dois, beleza, vamos fazer o peitoral, cadê o peitoral? Beleza? Beleza? Ah eu tenho uma aqui. Oh! Prejeto decorativo nível 1. Ah! Então melhorou a nossa poção de cura, isso é bom. Tá, vamos ver o que a gente tem, capuz de aprendiz, tomo de lama. Tá, isso aqui, tomo, pode ser. Hum... Que bom para bos, hein? Ah, mas deixa eu... Peraí... Tá, 15 de dano? Bem pouquinho, hein? Ah, eu tenho 37 moedas ali... Hum... Ok, broxas... Bom... Ah... Tá, isso é pra melhorar as armas mais... Hum... É, mas ele não tem recursos, então não adianta nada... Tá, eu subo de novo, não? Não, vamos interagir... Não, vamos interagir... Não, vamos interagir... Não, vamos interagir... Ei, mago... Hum... 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 Não é uma arma que me agrada, agrada não, mas... Como é que pega a vez aqui mesmo? Ah, ele morre. Ah tá, eu só tenho três ali. Três esquivas. Beleza. Minha defesa aumentou no nível mais um. Hmm... Hmm... Não? victims. Vamos! Não! Não! Abertura 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 Bom, arco Bom, o arco é rápido, né? Abertura 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí É, parece que vai ficar... Eu acho que assim que a gente vai evoluindo no cenário também, é capaz que vai ficar bem mais difícil. Moeda Então mais um ponto de defesa... Tá bom. E aí 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 Bom, eu não posso atacar. Hummm. Bom, parece ser um desafio, né? Bom, por enquanto tá de boa. Beleza, eu encontrei o cristal cinza. Tá deixou. Hummm. Ah, tá. Beleza. Beleza. Legal. Tá. Legal. 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 Ah, lugar bem escondidinho, hein? Beleza! Lança de madeira! Lança de madeira! Lança de madeira! Lança de madeira! Não! Subindo! É, subindo! É, subindo! É, subindo! É! É, subindo! Beleza! É, subindo! Beleza! Beleza! É, subindo! Beleza! Foi! Aqui tem mais um! Ó, agora os tirinhos estão mais rápidos, hein? Beleza! Beleza! Hum! Ah, resetou? Resetou! Não! Não! Não posso tomar um tiro! Beleza! Tá esperta! Poxa! E aí! E aí! E aí! E aí! Beleza! Luz de paladins! Beleza! E aí! E aí! E aí! E aí! E aí! E aí! Nossa Senhora! Perdi 100 cacetadas de ouro! E aí! Nossa! E aí! E aí! E aí! E aí! Nossa! Eu perdi muito ouro aqui! E aí! E aí! E aí! E aí! E aí! E aí! Olha, tem muitos tiros. Vai, corra. Beleza. Beleza. Esse roxinho tem que ficar esperto com ele que ele segue a gente, tá vendo? Ele vai seguindo a gente Mais um pra cima Mais um pra cima Maravilha Beleza Bass Fight Ué, é, dá muito tirinho né cara Nossa, eu tô só andando na metade do sangue dele ainda Nossa Começou a velocidade Opa Morreu Tribo de coração Tribo de coração Bassilha de coração Ah, me deu meu sangue E aí 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 Eu acho que Eu acho que Tem que refragar o jogo O jogo só de mim parecia fácil Mas Ele dá pra desafiar, tá? Ó Ó Gostei Gostei E aí Os E aí E aí Xa Dar Uma Exlaradinha Beleza. Desouro do cobre. Tato. Achei meu sanguinho. Opa! Perigoso, não é? 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 Ahhhh, isso é para a esquiva. 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 Ahn, isso é para a esquiva. Ah, isso é para a esquiva. Ahhhhh. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL